Música Uma coisa que é absolutamente fundamental de a gente dizer, quando se trata de racionais, sobrevivendo no inferno, é que esse disco salvou vidas. Música Justamente porque naquele momento dos anos 90 você tem um crescimento vertiginoso, real e concreto, das igrejas neopentecostais. E, evidentemente, a periferia em peso e os negros estavam adentrando nessas religiões. Então, como o racional está tentando dar conta daquela realidade, ele vai pensar um modelo de discurso que consiga mesclar as duas coisas. Música Muito se fala também, com razão, do realismo da linguagem do rap e do racionais. Como se o hip hop fosse uma espécie de raio-x da realidade periférica. Ou o raio-x do Brasil, como é o próprio título do disco dos racionais. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Música 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 Música